Gilberto Carvalho, Secretário Nacional de Economia Solidária, conhece empreendimentos solidários na Copaíba, em Piaçabu Sul. A Oficina de Construção do Sistema Nacional de Finanças Solidárias, realizada pela Secretaria Nacional de Economia Solidária e Popular do Governo Federal, em Maceió, teve o seu momento de experiência prática com a visita do governador de Alagoas, Paulo Dantas, e do secretário nacional da Economia Solidária, Gilberto Carvalho, a Copaíba, em Piaçabu Sul. Nós temos avançado muito em várias áreas do estado de Alagoas, mas uma das áreas que mais nos orgulha é justamente essa, a agricultura familiar se organizando, criando cooperativas, produzindo com mais qualidade, tendo um retorno melhor, uma rentabilidade melhor, uma produtividade melhor. A cooperativa é considerada modelo para a integração entre a economia solidária e o cooperativismo. A Copaíba é mais uma organização que está no município que é contribuir para o desenvolvimento dele. Nós hoje somos 140 funcionários na cooperativa, somos 1.436 cooperados, inclusive temos um programa de transferência de renda própria, que ajuda 1.400 famílias com 70 reais por mês, desde a pandemia para cá, e hoje, do ponto de vista daquilo que é o papel da Copaíba, a gente tem tentado desenvolver outras estruturas. Durante a visita aos empreendimentos solidários desenvolvidos pela Copaíba, através da agricultura familiar, Gilberto Cavalho pôde conhecer as unidades industriais e de produção no campo, além do Banco Edagente, a Alécons Ambiental e a Associação Sabor Artesanal. Essa história que nos traz aqui a Piaçabuçu é porque a Lagos tem mais de 40 cooperativas de trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar, na área do artesanato, na área do turismo, e nós viemos para estimular ainda mais e ajudar a trabalhar na formação, qualificação técnica desse pessoal, mas também buscar recursos. Um país que investe o que investe no agronegócio tem que investir na indústria, tem que investir nos pobres, tem que investir nas organizações populares, porque é uma questão de justiça. A economia solidária, pessoal, é o melhor caminho que tem. A gente se juntando, a famosa união faz a força. Muita gente fraca se junta, fica forte. Esse é o nosso princípio. Então, a cooperativa que vocês têm aqui, que eu quero agora, estou louco de curiosidade para conhecer, para ver se é verdade tudo o que me contaram, ela é um exemplo, eu sei que ela é um exemplo disso. Assim como a CPLA que vai ser inaugurada e nós vamos apoiar essa cooperativa, porque é um jeito novo de cultivar, de produzir, é um jeito novo de comercializar, é um jeito novo de consumir, respeitando o planeta Terra, respeitando a partilha e assim por diante. A expectativa é que o modelo seja referência para a construção do Sistema Nacional de Finanças Solidárias. Eu tive o prazer e a liberdade de criar o primeiro banco de comunidade no Brasil há 25 anos atrás. Isso cresceu, virou uma rede brasileira e foi feito com esse banco que nós temos aqui. Isso aqui é o futuro do Brasil. O banco da gente é, como o próprio nome fala, é nosso, é o desenvolvimento, é a solidariedade, é a juventude, é o banco da vida. A gente tem que valorizar, esse município tem que valorizar muito isso, o Brasil tem que valorizar muito isso. É um banco que nasce de baixo para cima, que gera riqueza, que distribui riqueza. Nós estamos nesses dias, três dias, discutindo, criando o Sistema Nacional de Finanças Solidárias. Está aqui o Sistema Nacional. É o trabalhador da cooperativa produtivo, é o banco emprestando, é o consumidor consumindo. Isso é um novo mundo, um prazer, uma alegria, uma emoção enorme está aqui, vida longa e pujante, o banco é de todos nós e por isso é da gente. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alago Azural no Facebook e no Instagram. Até mais!